Oi gente, tudo bem com vocês? Agora nós vamos pintar essa flor, tá bom? Eu separei aqui, gente, os tons, lilás bebê e esse tom de lilás aqui que eu fiz, tá? Misturei branquinho com violeta, deu esse tom que eu queria. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos preencher a nossa flor com lilás bebê. Vamos lá. 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 Eu acho que fica tão bonito, gente, o lilás com o verde Cadê, meu Deus, o lilásinho que tá aqui, deixa eu tampar Acho que super combina o lilás com o verde, olha que lindo que já tá Agora eu vou pegar esse lilásinho aqui Vou sombrear, tá? Tchau 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 Viu, gente, que fofo aqui tá ficando Agora, gente, é o seguinte, eu vou encher isso aqui de amarelo Gente, eu vou deixar esse risco lá na minha página, tá? Do Facebook Não dentro do Facebook, gente Eu não vou ficar postando os meus riscos dentro do Facebook, não Eu vou colocar lá na minha página, na minha fanpage, tá? Pinturas da minha vida, é o nome da minha página Entrem lá, gente, peguem o risco, tá bom? Então, eu vou postar lá, pra vocês usarem à vontade Pintem, gente Porque tá muito fofinha essa pintura Esse vaso, ele é muito fofinho Eu gosto, né? Eu acho que não é todo mundo que gosta Eu gosto muito Agora eu vou usar aqui o laranja, gente, pra dar uma sombreada nesse Nesse miolo Então, eu vou usar aqui o laranja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô amando, gente Ai, eu não assi pra fazer essas coisas, sabe? Amo demais Amo demais isso aqui, gente Agora o branquinho Vamos usar o branco Amo demais Amo demais Amo demais Olha aí. Vou dar uma arrumadinha aqui, gente, ó. Gente, eu gostei do nosso vasinho. Espero que vocês tenham gostado também, tá? A florzinha é assim, eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer mais. Vou dar só uma arrumadinha aqui no miolinho, ó. Vou fazer mais coisa na flor, não, gente, pra não pesar, tá? Porque o vaso, ele ficou bem coloridinho. E eu amei, gente. Depois eu vou pintar o outro lado. Mas aí eu acho que eu não vou mostrar, né? Só se eu vou ver ainda o que eu vou fazer, tá bom? Não sei se eu pinto igual, não sei se eu mudo um pouquinho. Mas aí fica bom se pintar igual, né, gente? Pra não ficar muito assim, né? Muito colorido. Já tá coloridinho, né? Aí o outro vasinho eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo grande no coração. E que Deus abençoe grandemente o nosso dia. Fiquem todos na paz, tá bom?